Você perde a motivação para estudar quando você encontra um obstáculo muito difícil? Então nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas para que você não perca a motivação, mesmo quando você está estudando algo complicado, algo difícil, algo que para você te causa uma resistência interior. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy, eu sou um professor e ensino técnicas de estudos e desenvolvimento pela filosofia autodidata. Nesse vídeo aqui nosso tema é motivação e como que você encontra aquela motivação quando o seu material é muito complicado, é muito difícil, você não consegue avançar de jeito nenhum. Então aqui é a primeira coisa, isso aqui é um obstáculo. Como que você vence um obstáculo? Eu vou te passar dois mecanismos, olha só, a dica número um. Vamos aqui direto ao ponto. A primeira coisa que você quer fazer é você quer ter a sua estrutura motivacional bem desenhada. Adriano, o que é estrutura motivacional? É o seguinte, aqui está você. Isso daqui é uma linha do tempo, ok? É uma linha do tempo, é um LT. E aqui está você. Você está indo para o futuro, você veio do passado. E aqui é o presente. Maravilha? Então, como que você constrói essa visão motivacional, a sua estratégia motivacional, o seu sistema motivacional? O que você faz? Você cria um passado onde você destaca as coisas piores que aconteceram e que graças a Deus ou a Goku você venceu os obstáculos do passado. E você cria uma visão de futuro que se tudo der certo, se você fizer as coisas que precisam ser feitas, você vai nessa direção. Essa é a ideia geral. Então, cria... O primeiro exercício é você ter isso daqui. Você vai pegar duas folhas. Numa folha, você vai colocar o que você está saindo. Ah, eu no passado, eu tinha essa situação financeira, eu não gostava disso, eu não gostava daquilo. Foi muito difícil passar por isso, foi muito difícil passar por aquilo. E eu não quero voltar aqui. É isso que eu oponto, né? Eu não quero voltar pra quê? Pessoa tímida, pessoa insegura, pessoa fraca, pessoa mole. Eu estou falando dos atributos do meu eu do passado. Beleza? Então, pensa o tipo de pessoa que você era e que graças aos seus esforços você conseguiu chegar ao tipo de pessoa que você é hoje. E aí você vai ter uma outra folha e vai pensar que tipo de pessoa seria bom se você fosse. Beleza? E essa é a visão do futuro. Essa é a primeira coisa. Isso daqui vai te ajudar demais a se motivar. Porque naqueles momentos onde aquela informação é muito ruim de aprender, é muito difícil de aprender. Você quer jogar a porra pela janela e, ah, vou tomar um café, vou tomar um sorvete, vou desistir dessa coisa, não é pra mim, não nasci pra isso, o outro cara é melhor e blá blá blá. Então, você se lembra, você respira, usa lá o que eu te passei no último vídeo lá pra você aprender a ser calmo, você respira e fala, beleza. Bom, eu, no passado eu fiz isso, eu passei por isso, passei por aquilo, não foi nada legal, eu não quero fazer algo que me faça retornar pra aquela situação. Beleza? E nesse momento que eu tô agora, eu tô fazendo alguns esforços pra que eu chegue nessa fase, pra que eu ganhe essa quantidade, pra que eu tenha esse emprego, pra que eu tenha essa vida aqui. E uma das coisas que tá me impedindo de chegar na minha visão do futuro é essa pulguinha aqui. Porque se você fizer uma técnica de motivação chamada zoom out, o que que é isso? É quando você olha de cima, então você tá aqui, né, no terreno, né, esse aqui é o plano da terra normalmente. E aí quando você faz o zoom out, é como se você se elevasse espiritualmente e tivesse essa visão de águia. Ah, tá, então eu tô indo pra frente, eu tenho um obstáculo aqui, eu tenho que arrumar um jeito de pular, de passar pro lado, de passar pro outro, ou de passar por ele. Beleza? Aquela ideia do Marco Aurélio, o que tá no caminho se torna o caminho. Então isso daqui vai tender a te motivar, mas aí você vai ter que usar. Muitas pessoas assistem os vídeos aqui e não aplicam a técnica e aí ficam só assistindo o vídeo sem aplicar a técnica. Aí fica bem difícil te ajudar. Então aplica isso daqui, você pode aplicar por sete dias e aí você vai ter uma melhora constante. A segunda dica é a dica das pausas. Dica das pausas. Eu queria aprender a desenhar dedo, mas olha só. Para, entendeu? Para. Você tá se mexendo demais, você tá estudando demais, você tá consumindo demais, você tá fazendo muito exercício. Faça mais pausas, cara. Seu cérebro, ele tem um limite no processamento. Ele não consegue absorver tudo. Não adianta ficar dez horas estudando sem parar, porque você não vai absorver. Você pode ver um vídeo antigo do Alberto Deliso, onde ele fala desse efeito da, eu acho que é reminiscência ou algo assim, que é a tendência que o nosso cérebro tem de ceder uma lista gigantesca, ele vai se lembrar muito do começo e vai lembrar muito do final. Mas do meio, ele não vai lembrar quase nada. Imagina só, você passou dez horas estudando e você lembra só de duas. Pensa nisso. Você desperdiçou oito horas da sua vida. Não tô dizendo que é isso que acontece, eu tô dizendo que é a tendência. Então você precisa começar a fazer mais pausas. Vou até colocar uma outra cor aqui. Você precisa fazer pausas, pra que onde você começa e onde você termina é mais curto. Então faça mais pausas. Pause os seus estudos com frequência. Beba alguma coisa. Coma alguma coisa. Faça alguma outra coisa. Depois volta. Então quando você encontra uma coisa difícil, essas duas coisas vão te ajudar. Agora a terceira dica é a dica do difuso. Isso daqui eu aprendi com um curso que eu fiz da Bárbara Aocley, que é uma pesquisadora. Ela escreveu o livro, criou o curso sobre a aprendizagem, como que o cérebro aprende. Então o modo difuso de estudar é aquele modo onde você deixa, você vai focar. A sua atenção tá aqui. Aí você tá totalmente concentrado nos seus estudos. Ok? E aí o seu cérebro, o seu cérebro, ele tem um limite. Aí ele fica um tempinho lá focando e depois ele meio que dá aquela travada. Aí se você, se você encontra um problema difícil, o que que vai acontecer? O seu cérebro vai tentar resolver, vai tentar resolver, vai tentar resolver no consciente. Não vai conseguir. E aí você vai lá e implementa uma pausa e foca a sua atenção em outra coisa. E aí você pega a sua atenção e foca em outra coisa, a coisa X aqui. E aí o seu cérebro, inconscientemente, vai tá focando na resolução do primeiro problema. Enquanto você tá focando a sua atenção consciente em outro problema, que não tem nada a ver. Então o que que você faz? Você pode juntar tudo isso daqui. Você cria uma visão e pensa sempre, ó, eu não quero voltar, eu quero ir pra lá. E aí você vai fazer pausas dentro da sua sessão de estudos e essas pausas, em cada intervalo, você vai fazer, vai focar a sua atenção em outra coisa. Ou seja, tenta lavar vasilha com mais foco. Tenta assistir uma série com mais foco. Tenta assistir um jornal com mais foco. E aí, no seu inconsciente, o seu cérebro vai tá lá, trabalhando 24 horas pra tentar resolver o problema. E de repente, caramba, no meio do banho, a resposta aparece. Você tá fritando um ovo e a resposta aparece. Então, outra dica que eu poderia te dar aqui é ter sempre um caderno em tudo canto é canto, pra que você consiga estudar. O Murilo Ghan, que é um dos caras famosos por falar sobre criatividade, ele fala que quando acontece disso, ele tem uma caneta especial para escrever no banheiro. Por quê? Porque ele tá tomando banho e aí, de repente, uma ideia aparece. E aí essa ideia pode ser a ideia que resolva o grande problema que tá desafiando a cognição dele. Então, a partir daqui, qual que é o próximo passo? Eu tenho algumas recomendações pra você. A primeira recomendação é que você assista o meu treinamento chamado Anotações Eficientes. Nesse treinamento, você vai aprender técnicas de anotações pra que quando você estiver dentro de uma sessão de estudos, o conteúdo seja realmente entendido e não que você fique sem compreender, tenha que reassistir e se atrapalhe com esse processo. Você precisa entender, compreender, capturar essa informação. Você precisa resumir ela de alguma forma em algum lugar. E aqui eu vou te ensinar a fazer isso. Isso daqui vai aumentar o seu foco, vai preparar o material de resumo, vai preparar o material que você pode consultar depois, vai te ajudar a entender, compreender aqueles conteúdos mais difíceis. Então, eu criei esse curso pra resolver esse problema. Vai lá dar uma olhada, que pode ser o que tá faltando pra você avançar mais ainda. A segunda recomendação é que você se inscreva no canal. E quando aparecer outros vídeos, que podem ser outros problemas que você esteja enfrentando, você vem aqui e assiste e resolve o seu dilema. Se você tiver um problema muito grave e gostaria que eu resolvesse, você pode marcar uma aula comigo, ou ainda coloca nos comentários aí que assim que eu tiver um tempo disponível, eu posso produzir uma aula sobre a sua grande dúvida. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo você na próxima aula. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho